Welcome, this is Blue Space Black Liberty Grave is하� products Nor Road Crazy a tirar o trabalho. Assim que é uma máfia, vou ficar um pouco breve, não quero lutar conversa devido às coisas de negócio, crime, reuniões, em casa de família, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, exatamente, né, uma casa de dois pontos, não precisa de mim. Eu já vim em casa de quatro, de seis e de oito. Mas devido para mim, eu vou fazer isso, eu compro massa essas minhas palavras. Daí o Marco, você está com crédito no celular? Amigo, boa noite. Boa noite. Peraí, deixa eu vir lá aqui. Só um pouquinho. Pode ver se vede, boa noite a todos. Escolta o da casa, boa noite. Então é isso, alguém vindo para a primeira vez na casa ou não? Tá, moça, vamos começar. Florina, Minas, Lençóis. Pula então, da Lençóis, não, não você, meu irmão. Mais alguém de fora? audim, não, não você, meu irmão. Não, não. Vou, amanhã, não, não, não. Eu não quero dar para acha. Eu pus dentro do meu publicador e barco, eu falava mais. Eu trabalho na mídia como é. Olha, bicha. Mas se vai em que acontece. Eu não vou entrar nessa bolsa. Vou entrar na época de infância. Ah, quem acha que eu devo ficar? Não parece que tem um lanche virabéco aqui. Ah, bicha. Devo ficar mal tempo. Quem acha que eu devo ficar? Essa transexual agora aplaude conta. Aquele peso, mano. Não tem nem o da comissão. Ah, eu vou ficar. Elsa! Elsa não, é a realidade do Brasil. O que você acha do jeito que a vida tá? É difícil ir lá o país. Estão sabendo que tem uma pessoa que casou essa semana nesse camarógio? Não. Não, não. Não. Por favor, rapidamente, só vocês, os códigos. Ah, é? Mas perigo, só que a família. Mentira que a mãe tá aqui, a coisa sempre é nova. Ah, eu acho que eu conheço vocês. Tudo bom, gente? A mãe tá mesmo? Tudo bem, falo com vocês já já. Vem cá, mãe, mentira que ela tem. Mas ela sabe que é bem, não? Não, não. Não, não. Cuidado, né? Não, não trabalha com alguém embora. Você é quem? Atriz. Atriz. Atriz ou do Vitor? Atriz ou do Vitor? Do Vitor. Olha, eu fiz até. E vocês são da última. Vitor é o santo. E a criança é nova. E o Marilão? Você lembra o Marilão? Ah, o Marilão? Ah, o Marilão. Ah, o Marilão. Ah, o Marilão. Que aqui é! Ah, Marilão, cachorra, você, não tá? Ah, o Marilão. E vocês, caramba, o que fez o aniversário dessa semana? Hoje, aplausos! É o aniversário velho hoje. Felicidade. Se você vier se vir na Marilão, a Argentina vem no povo, né, Marilão? Ah, disse, essa tá um ódio pra ligar pra lá, meu amigo. E você trabalha com o quê? Exato. Exato. E o filme, não é você? Tá bom. A outra. Se tu vinha de banco, vaga de café, põe, 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 põe. Ah, o Marilão. Ah, o Marilão. Ai, ó, boa, mano. Já trabalhei também, né? E Marilão é do lar, né? Não. Trabalha, né, Marilão? Trabalha. Faz o quê? Deixa você pegar, né? Olha, cachorra! Boa! Marilão, você é... Primeira vez no abate quê? Não. Não. Primeira vez no abate quê? Não. Já tem outras. Eu trouxe você. Ah, tá. E você vai ficar no Minas? Ai, gente, acabou com a minha carreira. Eu não podia parar, porque eu tinha emprego. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Olha, eu queria parabenizar vocês. Tô vendo que foi, Marilão, porque eu tô com chanel. Olha, tá? É isso. Eu vou dar um drink pra vocês. Dá um vidro. Oi? Vamos roubar! Vamos roubar! Vamos roubar! Vamos roubar! Vamos roubar! Eu vou dar um drink. Vamos roubar! Eu vou dar um drink. Eu vou dar um drink sem esse vídeo que eu sou bico pra você. Ai, a casa tá papada. Você tomou o quê? Eu sou bico. Eu sou bico. Ai, salva o bico, gente. Com? Eu sou bico. Eu sou bico. É de bico? Bebeu. Eu sou bico. Então a gente vai pegar uma cerveja e três copinhos, que tá mais em volta. Pode ser? Vamos aplaudir a boate que vai ser dessa cerveja e três copinhos. Tá bom, Marlene? Obrigada pela... Oi? O que foi de César Céu, do BBB, mas que pra mim escrava. Aí eu não me engano acalmaram. Eu acho que o senhor... Apenas me engano. Não me engano. Se eu não me engano, eu não me engano. Ai, eu não me engano. Luizinho? Que é, eu não me engano. Mais que eu não me engano, porque o senhor, eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano o que é que eu engano é de um frio. É muito bom. Aqui porque... e fala, você está numa peça, não é Diário? Ah, eu esqueci esse ano passado, é Diário Paiol. É, agora é a volta do dia 8 de novembro. Incrível! Horário 21 e clica. Você sabe, cara, viu? Chegou quando? Dá um livro pra ir. Corre da sua vida. Dá um livro. Você já viu o preço? Você, minha amiga, tem condições de ter nenhum livro? Então, só um livro. Aplausos, gente! Vou pegar uns 50 e 5 pra terminar pra ir. Ó, gente, Marlene, eu até te daria um livro, mas ela te viu um esse. Mas, assim... Por favor, tá bom? Olha, quero que vocês tenham uma cerveja. Quer falar alguma coisa? Mandar beijo. Beijo. É, mas é mentira, né? Aplausos pra sua família. Um beijo, Marlene. Um beijo pra ele, sabe? Pra mim uma cerveja pra não, tá? Não, amor. Meu amor, eu falei que é uma cerveja só em três copinhos. Desculpe. Mesmo assim, pode tomar uma bacana. Não pra nada, Marlene. Vai lá pra uma bacana. Vai que é ótimo. Obrigado por ser. Oi. Ai, é dançarina? Ah, vamos ficar. Só você. Que bom, vem. Joga música. Vem, tá? Vem, tá? Vamos doida. Agora você vai vir. Fica da puta. Você tá mentirando. Rapidinho, ó. Só porque a gente tem horário. E hoje tem o número finalizando. Maravilhão. Põe uma mochila pro casal, Vitor. Vamos lá. O casal. Olha que delícia. Obrigada mesmo, viu? Gente, olha. Antes de descer. Bom, menino. Eu quero fazer um convite de César, sabe? Nossa, já tá aqui. Fica fria, hein? Vocês todos que estão aqui, menino, também, de César. Amanhã, gente, é o lançamento do meu clipe Bar Queen. A partir das 21. Que eu vou colocar com a presença de vocês, ó. Tá, tá, tá se achando. Tá, tá doado. Quem ainda não? Baixou. Baixa. E vou estar ali. Descerou. O que que é descerou, né, Rafael? Vocês, meninas, que não são de São Paulo, tem condições de ir ao engano? Ninguém respondeu. Descerou. Vou estar ali embaixo. Viu, viu? Não dá tudo que vai viajar, não. E meu livro, quem ainda não tem? E agora, eu quero trazer pra vocês, esse último nome é dela. Ele fez um livro muito especial. Um artista que se pensa com vontade de falar, né? Tá emocisíssima. E essa semana foi o aniversário de São Paulo. Pra quem é paulista, pra quem é paulistão, pra quem mora aqui há muito tempo em São Paulo. Então, 450 fez a cidade. 465 foi o propósito ali. Entendeu? Então, vê que ela, a talentosa Alexa Tuiz, vem com o Valé Blue Space. E pode passar, olha, ele falou que tem três trocas de novo, tá? Vai, canal Cante. Tá envolvido? Um aplauso da Alexa e o grupo Blue Space. Tchau. Tchau.